Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Já vai deixando o like aí, gente, porque olha que peça mais fofurenta que eu trouxe pra vocês. Essa pecinha, gente, roubou meu coração, estou apaixonada e já trouxe o tutorial aqui pra vocês. E já aviso pra vocês que durante o vídeo já tenho mais uma inspiração de cor aí, de combinação de cor. Eu me inspirei no site estrangeiro que fez esse porta-copos aqui, tem mudancinhas no porta-copos, mas olhando assim, por cima parece ser igual, tá, gente? Mas eu vi em vários canais estrangeiros, então não sei a quem dá os créditos. Mas a aulinha, gente, é esse suplá que tem minhas modificações, tá? Suplá fácil e econômico margarida pra nós badalar as vendas aí das meseiras, né? Que fazem sucesso aí vendendo peças para a mesa, tá, gente? Ele mediu 38 cm, mas você pode aumentar com bastante facilidade. Eu usei agulha número 3,5, fio ordem 6, tudo fio ordem 6 aqui. Mas você pode usar fio de cabinho duplo, mais fino, pode trabalhar com fio 4, da forma que você quiser. Então, vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Eu faço dessa forma, monto um xizinho aqui em cima. E fecho com um ponto baixíssimo, né? Uma correntinha. Caso você não goste de círculo mágico, você pode fazer cinco correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Aqui vamos levantar três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vamos voltar dentro do círculo mágico e estar colocando... Um ponto alto... Mais um ponto alto... Mais um ponto alto... Vamos trabalhando pontos altos dentro do círculo até ficarmos com um total de 12 pontos altos. Vou adiantar o meu aqui. Fiz aqui, então, meus 12 pontos altos. Vou fechar agora o círculo, puxando esse fiozinho menor, né? Volto a introduzir a agulha. E vou fechar com ponto baixíssimo bem aqui em cima da terceira correntinha que eu usei pra fazer a vez do primeiro ponto alto. Dessa forma, a gente encerra a primeira carreira. Dei uma laceada no fio, vou voltar aqui, ó, de trás pra frente. Introduzir a agulha. Buscar a laçada que eu deixei folgada, levo lá pra trás. Arrumo bem, né? Pra que essa carreira fique bem fechadinha. Volto no mesmo lugar, busco o fio. Alongo, faço um ponto baixo e uma correntinha pra altura do primeiro ponto alto. Vou colocar mais uma. Correntinha pra espaço. No próximo ponto alto, eu coloco ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. Vamos repetir os pontos altos, só que dessa vez separados por uma correntinha. Então, tornaremos a ficar com doze pontos altos aqui na segunda carreira, só que separados por uma correntinha. Olha só. Então, vou dar a volta e já voltamos. Chegando aqui ao finalzinho, então, gente, vou colocar o último pontinho alto. Uma correntinha e agora a gente fecha a carreira bem em cima daquela correntinha que ficou acima do ponto baixo. Com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa terceira carreira. Fiz um ponto baixo, uma corrente. E no mesmo lugar, vou estar colocando mais dois pontos altos. Porque eu quero ficar com... Três pontos altos. Então, pra cada espacinho, a gente vai estar colocando... Três pontos altos. Feito aqui a nossa carreira. Vou fazer aqui o último espacinho, né? Coloquei o último ponto alto. Vamos fechar com ponto baixíssimo em cima da correntinha. Volto no segundo ponto, introduzindo a agulha de trás pra frente. Levo essa alça pra trás. Puxo o fio, ajusto, bem ajustadinho. Volto com a agulha no mesmo ponto. Busco o fio. E faço um ponto baixo e uma correntinha pra altura do ponto alto. Mais uma. Duas correntinhas pra espaço dessa vez. Vamos pular um ponto na base. E no próximo, a gente coloca um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo um ponto. E no próximo, colocamos um ponto alto. Então, nesta carreira, nós vamos pular um ponto na base. E vamos colocar duas correntinhas de separação. Vamos seguindo aqui. Colocando um pontinho. Duas correntinhas de separação. Pulo um ponto na base. No próximo, um ponto alto. Vou fazer a minha carreirinha aqui. E já voltamos. Então, estamos chegando aqui ao finalzinho da carreira. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Bem em cima da correntinha que eu usei pra fazer a altura do ponto alto, né? Ou seja, tem que sobrar duas correntinhas pra espaço aí. Pra você não se perder. Então, eu já coloquei um ponto baixo e uma corrente aqui, que vale o primeiro ponto alto. Mais um. Dois. Três. Então, nesta carreira, pra cada espacinho, nós vamos colocar quatro pontos altos, tá, gente? Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Então, a didática não muda muito. O que muda é a quantidade de pontos dentro de cada espacinho. Você vai completar a sua carreira colocando quatro pontinhos altos dentro de cada espaço. Se embabadar demais o seu ponto, coloque três pontos altos dentro do espacinho e ponto sobre ponto, tá bom? Completando aqui, então, a minha carreira, né? Colocando esse último pontinho alto que estava faltando. E vamos fechar aqui, então, com ponto baixíssimo em cima da correntinha que fizemos pra fazer a vez o primeiro ponto alto. Sempre vou iniciar e finalizar a carreira da mesma forma, tá, gente? Fecho com ponto baixíssimo, alongo o meu fio, volto no ponto à frente com a agulha, volto não, né? Avanço o ponto à frente, busco a laçadinha, levo lá pra trás. Volto no mesmo ponto pela parte da frente, levanto aqui duas alcinhas, faço ponto baixo. Uma corrente pra altura do ponto alto. Certo? Agora, uma, duas correntinhas de separação, vamos pular um ponto na base e no próximo a gente coloca o ponto alto. Vamos seguir a mesma estratégia aqui, tá? Duas correntinhas de separação, colocando um pontinho a cada... A cada dois pontos altos, né? Tipo, coloca em um e no outro não. Um sim e um não. Duas correntinhas de separação. Olha só como que fica. Dei a volta aqui, gente, olha como que ficou. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha logo após o ponto baixo. Após fechar com um ponto baixíssimo, vamos entrar aqui no espacinho à frente com um ponto baixo, uma corrente, pra altura do ponto alto. E no mesmo lugar, vamos colocar um, dois pontos altos. Próximo espaço. Um, dois, três pontos altos. Então, gente, nesta carreira nós ficaremos com três pontos altos pra cada espacinho. Olha como que fica. Não embabado e também não emborca, tá, gente? Muito fácil. Vamos fechar, é... Levantar a próxima carreira da mesma forma, olha só. Dessa forma, a nossa troca de carreira, a gente fica invisível, né? Não fica aquela cicatriz. Então, vamos lá. Voltamos no mesmo ponto, buscamos o fio, um ponto baixo, uma correntinha pra altura do ponto alto. Uma, duas correntinhas pra espaço, vamos pular apenas um ponto e vamos colocar um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulamos um ponto e no próximo o ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulamos um ponto e no próximo ponto alto. Sem segredo algum, né, gente? Olha aí, ó. Bora aí fazer a nossa carreira e já voltamos. Fiz aqui mais uma carreira, então, gente, olha só. Vamos fechar com ponto baixíssimo em cima da correntinha, né? Que vem logo após o ponto baixo. Vamos entrar dentro do primeiro espacinho com um ponto baixo e uma corrente, que equivale ao primeiro ponto alto. Vamos colocar mais um ponto alto. Nesta carreira, nós vamos colocar apenas dois pontos altos pra cada espacinho. Na minha tensão de pontos, se eu colocar três, ele está embabadando, tá, gente? Se você tiver o ponto muito apertado, de repente, você pode manter os três pontos altos. Coloque dois no espacinho, ponto sobre ponto, mas pra mim não deu, tá? Então, com dois pontos altos foi o essencial aí pra mim. Vou finalizar essa carreira, gente, assim. Depois, vou fazer mais uma apenas de ponto sobre ponto, tá? Iniciando a carreira da mesma forma que eu iniciei até agora e já volto. Trabalhei aqui, então, duas carreiras iguaizinhas, sem dar aumento, tá, gente? Apenas repetindo ponto sobre ponto. Vou levantar aqui a terceira carreira, então, tá, gente? Como que a gente vai distribuir agora? Agora, a gente vai começar a introduzir a cor amarela, né? Que é o miolinho da margarida. Não tem uma regra, tá, gente? De, ah, tem que ser tantos pontos, tantos pontos. O que que eu... Eu fui mais ou menos separando aqui, né, os espacinhos e fui vendo durante a carreira pra ficar meio que iguais, né? Um número de pontos iguais que separam uma margarida da outra, tá? Aqui no meu, eu vou começar a introduzir o fio amarelo no ponto alto de número nove. Eu fiz bloquinhos de número nove, é, de separação entre uma margarida e a outra, mas teve um ou dois bloquinhos que eu precisei colocar menos, tá? É... Então, vocês perceberam que eu não completei o ponto alto, né? Eu estou com o ponto alto pela metade aqui. Vou buscar o fio amarelo e vou completar esse ponto alto já com o fio amarelo, tá? Ajusto bem, ó, bem ajustadinho. E agora, eu vou fazer cinco pontos altos no ponto alto à frente, no mesmo ponto de base, com a cor amarela, ó. Um... Guiando a outra cor aqui no meio desses pontos, tá, gente? Estou segurando com a minha mão ali atrás pra ir conduzindo mesmo os fios, né? Então, eu faço quatro pontos altos na cor amarela inteiro. Desfio aqui. E no quinto, eu não completo, eu faço só pela metade, assim, certo? E agora, eu vou voltar a trabalhar com o fio da cor da base, ó. Completo o ponto alto com o fio da cor da base. Sempre ajustando bem os fiozinhos, né, gente? Pra eles ficarem bem assentadinhos ali e não ficar defeituosa a nossa peça. Percebem por que que eu não coloquei aumento nas últimas três carreiras, gente? Porque agora, a gente, a cada oito... É, a cada oito pontos altos, né? No ponto alto do número nove, a gente vai estar colocando cinco pontos altos no mesmo ponto de base. E sempre que a gente for trabalhar um desintervalozinho assim, ó, de oito pontos altos, a gente vai conduzindo o fio amarelo ali por trás, ó. Tá? Vamos conduzindo pra que ele fique escondidinho ali e não dê tanto arremate. Dessa forma, não precisa ficar cortando o fio amarelo a cada miolinho que a gente for fazer, né? Então, vou seguindo aqui, vou fazer oito pontos altos de distanciamento e no nono, eu introduzo a cor amarela. Mas se você precisar pular mais, pule mais, se precisar pular menos, pule menos. Se precisar adaptar em alguns espaços, né, pular apenas sete, não tem problema. Vai distribuindo aí, vai fazendo conforme vai ficando legal na sua carreira, olha só. Então, fiz aqui, no nono ponto alto, vou introduzir novamente a cor amarela, tá? E agora, no ponto alto à frente, eu vou fazer cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Um, dois, três, quatro. E no quinto, eu vou introduzir a cor inicial do meu trabalho aqui, ó. Largo o amarelo e pego a cor da base e completo esse quinto ponto alto já com a cor da base. Então, eu acho que deu pra vocês pegarem bem, né, gente? Não tem segredo aí. Caso você achar que eu fui muito rápido, aqui em cima na tela tem... Você clica na tela, vai aparecer três pontinhos aí à direita. Você clica, vai abrir uma aba de configuração. Tem velocidade de reprodução aqui, ó. Clica aqui na tela, no cantinho direito, vai aparecer. Você pode diminuir aí a velocidade da reprodução, tá, gente? Então, sempre, olha só, oito espacinhos, né, oito pontos altos de distanciamento. No nono, a gente introduz a cor amarela, tá, gente? Não importa se você tá fazendo suplá do tamanho do meu, se você aumentou aí, né, mais algumas carreiras pra ficar com 40 centímetros. E também não importa se você tá fazendo oito pontos de distanciamento, se você tá fazendo sete ou dez, tá bom? Sempre vai ser essa forma de mudar o fio, tá bom? Então, eu vou completar os meus aqui e já voltamos. No total, eu vou ficar com 11 margaridinhas aqui no meu, tá, gente? Então, eu vou ficar com 11 margaridinhas aqui no meu, tá? Chegando aqui ao finzinho da carreira, gente, o último bloquinho, eu vim mostrar pra vocês também. Que eu vou fazer a introdução do miolinho da margarida no ponto alto de número sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Pra fechar aqui minha matemática. Mas não tem problema se você precisar pular menos ou mais, tá? Desde que os distanciamentos, eles fiquem mais ou menos parecidos. Não fique tão desigual, né? Tem que ficar mais ou menos parecido. Um ou dois pontos passa despercebido, tá, gente? Então, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui os quatro pontos altos inteiros no amarelo e o quinto pela metade. Agora, eu completo aqui com a cor da base inicial, né? Vou fechar a carreira aqui, então, com um ponto baixíssimo. Essa aqui, essa primeira distribuição e todas as outras ficaram com nove pontos altos, né? Oito de separação e no nono a gente fechou o amarelo. E esses últimos dois, eles ficaram com menos pontos altos, tá? Um com oito e o outro com sete. Mas não tem problema. Olha aí, ó. Um ou dois pontinhos nem vai dar diferença, tá? E a tensão desse suplata maravilhosa também. Então, agora eu cortei meu fio, né? Dei mais uma correntinha pra... Pra que não... Não desmanche. Já vou puxar aqui pra trás esse fio amarelo, né? Vou cuidar aqui do arremate, já. Vou juntar com o amarelo, vou fazer um nozinho, vou esconder e já volto. Feito aí o arremate, vamos começar a fazer as pétalazinhas aqui da margarita. O que é muito simples também, tá, gente? Então, no primeiro pontinho em amarelo, vou estar passando aqui meu fio branco. Você pode amarrar, fazer da forma que você está acostumada. Eu vou fazer dessa forma aqui, tá, gente? Faço uma, duas, três correntinhas pra altura do ponto alto. Laço meu fio, volto e coloco mais um ponto alto no mesmo lugar. No mesmo pontinho de base. Faço uma correntinha, vou voltar agora aqui bem na altura do ponto alto. E na alça da correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou passar por essa alça que está na agulha. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou prender com ponto baixíssimo lá junto com aonde eu levantei, né? As três correntinhas e o ponto alto. Ou seja, no mesmo pontinho de base, no primeiro ponto em amarelo, tá? Então, passo agora para o segundo ponto em amarelo. Busco o fio branco e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Isso no segundo ponto. Volto no mesmo ponto e coloco um ponto alto. Faço uma correntinha, venho na altura do ponto alto e na alça da correntinha. E faço um ponto baixíssimo, tá, gente? Não pode ser ponto baixo porque fica muito volumoso, daí é a ponta da margarita. Três correntinhas, volto lá no pé do ponto alto em amarelo. Ou seja, no segundo ponto alto, né? E vamos prender com ponto baixíssimo. Então, eu inicio e finalizo a pétala no mesmo ponto de base. Se eu tenho cinco pontos altos em amarelo, então, eu vou ficar com cinco pétalas em branco aqui, tá, gente? Sempre iniciando com três correntinhas. Aliás, ponto baixíssimo, três correntinhas. Ponto alto, uma correntinha. Volta na altura do ponto alto, faz um picô com ponto baixíssimo. Volta lá pra altura do ponto alto em amarelo com três correntinhas, prendendo com ponto baixíssimo. Fez o ponto baixíssimo? Olha só como que vai ficando. Já vai arrumando, tá? Passa para o próximo ponto com ponto baixíssimo. Iniciando e finalizando a pétala com ponto baixíssimo. Então, uma, duas, três correntinhas, volta no mesmo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, volta na altura do ponto alto e da correntinha, né, que a gente subiu agora, e faz um ponto baixíssimo. Desce novamente com três correntinhas. Prende lá no pezinho do ponto alto em amarelo com ponto baixíssimo. Passa para o último ponto agora, novamente com ponto baixíssimo. Opa! Uma, duas, três correntinhas, laça o fio, volta no mesmo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. Volta pegando a alça da correntinha e do ponto alto. E faz o ponto baixíssimo. Opa! Roscou aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e posso estar cortando meu fio. Então, para todos os miolinhos amarelos, ou seja, aqui no meu eu tenho onze sequências, você vai fazer esse mesmo processo, tá? Em todos eles. Eu vou fazer aqui os meus e já volto. Finalizado aqui, olha só como já tá mimosinho demais, né, gente? Vai ficar um sucesso esse modelinho. Eu tô apaixonada, gente. Arrume as pétalas, tá? Olha, os meus arremates já estão todos prontos. Fiz os meus arremates de forma simples, tá? E agora, vamos trabalhar os raminhos verdes aqui, tá? Que são opcional também, se você não quiser colocar, não tem problema. Eu inicio pegando bem ali, onde eu coloquei os cinco pontos altos, tá? Vou iniciar por ali. Eu não fiz nozinho, nenhum no fio lá atrás, tá? Olha só como que ficou. Apenas vou segurar com esse outro meu dedo e vou ir bordando, tá, gente? Pontos baixíssimos aqui por cima. O distanciamento, gente, é conforme eu vou olhando que vai ficando bonitinho, assim. Não segui uma regra de, ah, pulei tantos pontos pra pegar o ponto baixíssimo. Eu fui fazendo a olho mesmo. Olha só o distanciamento, sabe? Teve uns que eu peguei no meio do ponto, teve outros que eu peguei bem na troca, ali na emenda da carreira, né? O importante é passar, quando tem um espacinho, passar bem em cima do ponto alto ali, tá? Pra não ficar feio, porque daí senão fica muito buracudo o nosso ponto baixíssimo, tá? Como eu tô fazendo aqui agora, ó. Pegando por cima, fazendo aqui do ponto alto uma ponte, né? Pra passar aí com o raminho verde por cima, ó. Porque eu quero chegar até ali, à frente. A minha segunda carreira, né? De bloquinhos abertos. Segunda contando do final para o início, tá, gente? Então, já passei a primeira carreira, ó, dos bloquinhos. Agora, eu sigo. E vou encontrar, então, a segunda. Bordando com pontos baixíssimos. Dessa forma que eu fiz em todas as margaridinhas, ó. Agora, eu corto meu fio aqui. Sempre cuidando pra não repuxar o trabalho, tá? Não bordar muito apertado, pra que não repuxe o trabalho, ó. E os arremates também, tá, gente? De forma simples, eu vou escondendo esse verdinho por trás aí dos pontinhos amarelos. A outra ponta lá, eu vou esconder por trás dos pontos do próprio suplá, tá? Se você quiser colocar pinguinhos de cola, jeans, ou cola pano, antes de cortar por completo, o arremate também eu recomendo, né? Porque é uma peça pra mesa. É uma peça que vai ser lavada bastante. Então, é essencial que esses arremates fiquem 100% perfeitos, tá, gente? Olha só, puxei por trás aí dos pontos amarelos. Vou dar mais uma enroscada aqui, ó. Vou enroscando aqui de uma forma que não fique feio, né? Que fique bonitinho, gente, ó. Trouxe pra frente de novo, ó. Vou buscar aqui pra trás. E deixar atrás, que eu acho que vai ficar mais bonito. Mas eu soltei mózinha, né? Vamos de novo, vamos ver. Eu quero ver se fecha como se fosse um copinho do verde onde sai o amarelo, ó. Acho que vai dar certo. Mas é opcional, tá? Você só precisa esconder lá pra trás e cortar o final, se você quiser. Não precisa fazer isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô testando aqui, vamos ver se vai dar certo. Pera aí. Puxa aqui por baixo. Olha aí. Aí ele fica, parece que mais um pezinho verde ali. Parece que fica mais natural. Olha aí. Voltei no mesmo lugar que eu iniciei e levei lá pra trás, ó. Olha, eu acho que ficou mais bonitinho, gente. Olha aí. Né? Então, gente, faça isso em todas as margaridinhas. Capriche nos teus arremates. E faça umas boas fotos, tá, gente? Depois pra postar, gente. Por favor. Se for necessário você fazer blocagem na sua peça, faça. Se for necessário você passar com o ferro não muito quente, né? Pelo lado avesso ou colocando um forrinho de proteção. Então, passe, trabalhe essas margaridinhas, as pétalazinhas, né? Puxando bem os pontinhos, como eu mostrei anteriormente, pra que os pontinhos vá pro lugar. Pelo amor de Deus. E antes de postar essa foto, você me faça uma foto bem bonita, tá? Na mesa, com as louças em cima. Você vai ver que você vai conquistar os clientes usando desses caprichos aí também na hora da divulgação, tá, gente? Não é só fazer a peça e ir lá e jogar de qualquer jeito em cima da mesa e bater a foto e deu, tá? Não, tem que fazer com que a cliente deseje ter essa peça na sua mesa. Esse arremate aqui de baixo, eu vou só esconder aqui, ó. Por entre os pontos, tá vendo? Faço os nozinhos e corto o excesso. Então, lembrando, pra aumentar essa peça, meus amores, é só você seguir fazendo mais sequências de quadradinhos abertos, tá? Intercalando aí com pontos altos na carreira seguinte. E as últimas três carreiras tem que ter... É, tem que ser só de pontos altos pra que você consiga ter esse efeito aí nos raminhos, tá bom? Vou trabalhar aqui o restante, já volto com vocês aí, já com uma segunda opção de cor pra você ver aí mais uma expiração. E aí 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 Obrigado.